Chovendo de novo, chovendo o dia inteiro. Não tem o que fazer. O controle não está na mão do homem. Se tiver que chover, chove. Se tiver que parar, para. A gente não tem esse controle. A gente tem que se cuidar, se prevenir, estar atento e cuidar os outros. Porque nessa equação, no trânsito, para os motoqueiros, motoboys, a galera das duas rodas, o maior perigo são os outros. Os outros que te fecham, os outros que preem, os outros que param, sem ligar, alerta, nada, param de repente. E os de má fé, os caras de mal intencionado mesmo. Parece que tento te derrubar mesmo, se não é que tento. Então fique ligado, fique atento aí. E se prepare para surpresas. Dia de chuva, dia de surpresa. Mas vai dar certo. Abraço.